Polícia Militar e Fiscais do INEA fazem uma operação com o objetivo de coibir crimes ambientais na região do Jardim Gramacho em Caxias. Alô, Machado! Daniel Penafirme acompanhou tudo, veja. A operação foi desencadeada pouco depois das seis da manhã. Todo policiais do Batalhão de Duque de Caxias e também fiscais da Superintendência de Crimes Ambientais participaram da ação que aconteceu em Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense. Para coibir crimes ambientais aqui, a saber, lixões clandestinos e pontos clandestinos de reciclagem, que são muito comuns aqui nessa região. E a polícia conseguiu descobrir isso aqui. Tiaguinho, por favor, mostra pra cá, olha só. Tá vendo esse monte de fio saindo diretamente do relógio? Segue o fio, segue o fio, segue o fio. Esses fios todos vão sair naqueles armários metálicos ali. E eles abastecem de maneira clandestina, ou seja, furto de energia. Nesse galpão, policiais encontraram diversas irregularidades, como o furto de energia elétrica e despejo ilegal de lixo para ser reciclado. O responsável foi preso em flagrante por furto de energia, falta de documentação e também por crime ambiental. Olha só que nojo. Parricadas montadas por traficantes da região foram retiradas. Os presos e também os materiais apreendidos vão ser levados para a delegacia de Campos Elísios.